Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 9 sinais que mostram claramente a morte espiritual na vida do cristão. Sabe, o que será que está nos impedindo de sermos realmente fervorosos? Será que são as provações que os cristãos não estão aí suportando? Mas existe também outra classe de cristãos que nada acontece de tribulação na vida deles, mas mesmo assim eles não conseguem ser fervorosos e estão sempre aos trancos e barrancos. Infelizmente existe uma geração de crentes enfraquecidos, decaídos, rebeldes e sem fé. Com o coração endurecido e que muitas vezes compactuam com o pecado. Muitos não se preocupam com a sua condição espiritual, mas gostam de abraçar o mundo. Sabe aquela coisa de andar na linha divisória entre cair e não cair? Eles gostam de andar em cima do muro. Tipo de cristão que gosta de ir para a igreja apenas uma vez por semana para meio que marcar presença lá e dizer que foi, mas durante a semana é desonra para o nome de Deus. Existem pessoas briguentas, mentirosas, fofoqueiras e invejosas. E às vezes são algumas decepções que acontecem dentro da igreja que acabam afastando certas pessoas da presença de Deus. Coisa que não deveria acontecer, porque se a pessoa saiu da igreja por causa das pessoas, ela nunca esteve ali por causa de Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Primeiro sinal, o silêncio. Não é o silêncio de Deus, mas o silêncio do cristão. Ele não ora mais, ele não lê mais a Bíblia, ele não tem mais contato com Deus. E se nós não estivermos constantemente ligados à videira, com certeza nós iremos morrer espiritualmente. E um fruto que não é ligado à videira, morre. Segundo sinal, frieza. Ninguém consegue sobreviver sem se alimentar. E se a pessoa alimenta dentro do seu coração somente desejos carnais, ou durante a semana, passa tanto tempo com coisas seculares, ela não sente mais prazer nenhum nas coisas de Deus. O louvor é sem vida, a oração se torna sem sentido, e tudo que é promovido pela igreja se torna uma coisa monótona. Tome muito cuidado com o que você tem alimentado, porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Terceiro sinal, a imobilidade. Sabe, tudo vira mesmice, e o sinal de que uma pessoa morreu é porque ela perde os seus movimentos. A pessoa não sente mais vontade de fazer trabalhos missionários, ela não sente mais prazer nenhum em evangelizar. Ela não sente mais vontade de sair de sua casa para ir ao templo adorar ao Deus verdadeiro. A pessoa fica estagnada espiritualmente e indiferente com tudo que acontece ao redor dela. Quarto sinal, o endurecimento. Quando uma pessoa morre espiritualmente, os seus membros se enrijecem. É uma pessoa que não muda de opinião mesmo sabendo que está errada. Não aceita ser aconselhado, mas prefere se isolar e continuar no erro. Ela não abre o seu coração para receber a ajuda dos irmãos. Ela não procura esse auxílio espiritual e força através dos irmãos e da oração intercessora. Mas ela se endurece, achando que ela sabe o que está fazendo, afinal ela é adulta o suficiente para tomar suas próprias decisões. Por mais que ela saiba que esteja fazendo coisas erradas, ela não abre o coração, admite, confessa, se arrepende e busca ajuda. Quinto sinal, isolamento. O que acontece quando uma pessoa morre? Ela é isolada, ela é enterrada para longe dos vivos. E é exatamente isso que acontece com uma pessoa quando ela está em processo de morte espiritual. Ela se isola, ela se fecha, ela foge. O pecado produz isolamento, mas a santidade e reavivamento produz comunhão. Quando Adão pecou, ele tentou se esconder de Deus e se isolar. Mas por que ele fez isso? Porque simplesmente é a reação de qualquer pessoa que comete algo errado. Ela não quer ser vista, ela não quer ser advertida, ela não quer ser ajudada, ela não quer ser confrontada. E quanto mais longe ela vai, mais ela se isola de Deus e mais difícil fica para ressuscitar espiritualmente. O sexto sinal, olhos fechados. Quando o cristão está morrendo, ele não tem mais visão aberta. Ele só fala de coisas terrenas, coisas naturais. A sua vida se torna vazia e ele não fala mais de luz, salvação, volta de Cristo, evangelismo, santificação, reavivamento, reforma. E todos os pecados que antes eram vistos como piores de todos, hoje já se tornam naturais e normais. Não tem mais um olhar de amor, mas de crítica e reprovação para todas as coisas que envolvem a obra de Deus. Sétimo sinal, tristeza. Perde a alegria, a fé, o ânimo e o vigor. Sente um cansaço na alma. Ele pode até fingir muito bem, mas solitário, no quarto de sua casa, ele mostra quem realmente ele é. A máscara é tirada, lá fora pode sorrir muito, mas por dentro, ele sabe que precisa voltar. Oitavo sinal, decomposição. Quando uma pessoa morre, o corpo começa a entrar em decomposição por falta de alimentos e nutrientes. Quando uma pessoa não está mais no centro da vontade de Deus, ela começa a perder o controle de praticamente tudo na sua vida. O controle sobre si mesmo, sobre sua alegria, sua esperança, sua espiritualidade, seu ministério, seu amor por Cristo e às vezes perde até a liderança de seu próprio lar. Sua vida espiritual muda completamente. Embora pareça estar vivo, as suas virtudes estão se decompondo e morrendo. E o nono sinal e pior de todos, o sepultamento. Sepultamento de sonhos, da alegria, da família, de Jesus, do céu, da igreja, do ministério, das bênçãos, do louvor, da comunhão e da oração. Deus não criou o homem para morrer. Portanto, a morte é inimiga de Deus. E se a própria pessoa promove a morte espiritual dentro do seu próprio lar, Deus não pode fazer nada a menos que a pessoa se posicione a favor da vida. Às vezes a pessoa está tão longe de Deus, que ela vive como se nunca tivesse conhecido a Cristo. Jesus não quer que isso aconteça com você. Meu irmão, se você começa a perceber que você está morrendo espiritualmente, acorde desse sono espiritual. Sabe, não permita que o diabo sepulte você ainda vivo. Porque quando a gente vê Jesus voltando nas nuvens dos céus e a Bíblia diz que todo olho o verá. Sabe, todas as coisas que a gente passou nesse mundo vai ser tão insignificante, tão sem valor e a gente vai ficar se pensando, por que eu perdi tanto tempo com coisas que não prestam? Querido, não é questão de uma vida de 70, 80 anos, mas é questão de eternidade. O que você tem alimentado? Sua vida espiritual ou a carnal? Reflita sobre isso, meu irmão. Que Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana repleta de bênçãos e seja reavivado através do Espírito Santo. Não saia daqui sem se inscrever no canal, sem dar um like no vídeo. A próxima semana a gente se encontra de novo. A próxima semana a gente se encontra de novo.